A, B, C, D, E, F, G. Então A é igual ao Lá. B, Si, Dó, Ré, Mi, Fá e o som. Certo? Olá, Fabiano. Boa noite. Tudo bom com você? Maravilha. Falando hoje sobre a questão das oitavas, né? E a importância de a gente decorar as letras também relacionando com as notas. Porque mais pra frente, os acordes, toda essa questão da cifra que a gente fala, né? Aqueles acordes que geralmente o violonista, pianista, baixista, guitarrista utilizam pra tocar harmonia. A gente vai também ter que saber justamente pra depois poder entender a música, improvisar, né? Então desde já é legal a gente saber essa relação das letras com o nome das notas. Inclusive alguns métodos, né? Americanos não escrevem dessa maneira aqui, né? Lá, Si, né? Na forma silábica. Eles colocam as notas musicais por letras, né? Tanto é que geralmente você vê aqueles métodos de piano, você vê a partitura escrita com essas letras correspondendo às notas musicais e os acordes. Então é legal a gente já ir decorando, tá certo?